Música O lançamento do primeiro iPad foi um marco que deu início à era dos tablets. Enquanto todas as fabricantes lançaram modelos de vários tamanhos, a Apple se manteve firme com seu iPad com 9,7 polegadas, até a chegada do iPad mini. Ele é bem menor mesmo, com tela de 7,9 polegadas, o que dá uma diferença de cerca de 20%. A grande vantagem está no peso, 312 gramas, praticamente metade dos modelos anteriores. O novo formato, leve do tamanho de um livro, é muito bom para segurar com apenas uma mão para ler, ver documentos e acessar a internet. O acabamento dele é caprichado. A parte traseira é toda de alumínio, com a câmera no canto esquerdo. Nos modelos com conexão 4G, temos esse filete de plástico, pois a antena está aqui embaixo. Não ficou lá muito bonito. Na parte da frente, o vidro cobre todo o aparelho e as bordas são bem pequenas. A câmera frontal fica bem no meio da borda superior. Em cima, o conector para fone de ouvido de um lado e o botão liga-desliga do outro. Na lateral direita, o botão para volume e esse botão aqui para travar a orientação da tela. Ele também pode ser configurado para deixar o aparelho no mudo. Embaixo, o conector Lightning e dois alto-falantes. Ele está disponível em duas cores, branco com prata e preto com chumbo. E também em seis combinações diferentes, com 16, 32 e 64 GB de armazenamento, com ou sem entrada para chip SIM. Porém, o 4G dele não é compatível com o 4G brasileiro. A tela possui resolução de 1024 x 768 pontos e tecnologia IPS, que melhora o brilho, as cores e aumenta o ângulo de visão. Quem já usou o iPad de tela retina ou até mesmo celulares com resolução Full HD vai sentir a diferença. Mas no geral, a tela possui ótima imagem. O iPad Mini possui processador A5 dual-core de 1 GHz, 512 MB de RAM e GPU Power VR. É exatamente a mesma configuração do iPad 2. Parece ser uma configuração modesta, certo? Nós rodamos diversos aplicativos para ver do que ele é capaz. Primeiro, alguns jogos. 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 A CIDADE NO BRASIL Depois usamos o Google Earth para verificar a capacidade de renderização em 3D E as imagens foram renderizadas sem problemas Vídeos Full HD também rodaram sem dificuldades, apesar da tela não ter resolução Full HD Por fim, rodamos benchmarks O aplicativo Geek Bank 2 desta a velocidade de CPU, o tempo de acesso à memória e a capacidade de executar mídia O iPad Mini atingiu 754 pontos Já o Performance Teste Mobile, além desses itens, testa também o desempenho gráfico E o iPad Mini chegou a 1.928 pontos Pontuação muito parecida com o iPad 2 A câmera traseira faz fotos com 5 megapixels e vídeos Full HD Possui estabilização de imagem, reconhecimento facial e foco automático Já a câmera frontal faz fotos com 1,2 megapixels e vídeos HD Sendo ideal para chamadas via FaceTime A qualidade das imagens é boa em ambientes claros Mas sem luz as fotos ficam escuras e com ruídos Já a bateria dele surpreende E muito! Fizemos dois testes Tirando o aparelho da tomada sempre às 10 da manhã No primeiro, usamos o aparelho como um usuário comum Para ler e-mails, atualizar aplicativos Acessar redes sociais Ler notícias, assistir alguns vídeos por dia Enfim, tudo o que uma pessoa normal faz E a bateria aguentou até a manhã do quinto dia No segundo teste, forçamos a barra Baixamos muitos aplicativos Deixamos um vídeo Full HD rodando por uma hora e meia Fizemos fotos e vídeos Usamos o 3G Jogamos E deixamos o Wi-Fi ligado o tempo todo E o aparelho chegou às 6h30 da tarde com 58% de energia Uma ótima marca para um aparelho com tela de 8 polegadas O iPad Mini é a primeira versão do tablet com um tamanho diferente E esse é seu grande destaque O tamanho é ideal para segurar com uma mão Ler livros e textos em geral O desempenho é muito bom Apesar do hardware não ser o mais atual possível No Brasil, o aparelho não funciona com a rede 4G E o preço para variar é bem elevado por aqui Para mais informações sobre o iPad Mini Clique no link que está aqui na descrição do vídeo Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários E siga a gente no Twitter Valeu! Tchau!